Isso aí meus amigos, mais uma noite aqui gravando Minha câmera não é tão boa para aparecer o painel visível Olha aí, ela dá um brilho, não mexi aqui na configuração para a noite Deixo de um jeito só, mas olha o farol, olha isso Fala sério, vou passar essa parte de luzes aqui A gente vai botar do lado dos carros Para vocês terem uma ideia do farol excelente que eu amo Que eu amo, eu amo esse farolzinho A noite eu viajo, a noite eu viajo, olha o que eu quero com isso aqui Sensacional, então eu vou mostrar Aqui a gente vai passar esse trechinho de luzes Mais algumas luzes aqui saindo de Sorocaba Eu dá fracrui, sim, deixa eu abaixar um pouco o som aqui Que senão vai dar direitos autorais e dá mesmo Daí eu não recebo os centavos de cada vídeo aí Bora lá, a gente vai botar do lado dos carros aqui Está começando a escurecer Vem comigo Mostrar para vocês o farol excelente Está passando uma moto com farol de milha É um motão Vamos botar do lado para nós ver o farol Vamos botar do lado para nós ver o farol Ele vai esticar a coisa ali, não vai dar Um motão 1200 Olha isso aqui, vamos mandar buscar Vamos mandar buscar, vamos mandar buscar Passou o carro, passou E... É farol demais, cara É farol demais, ó Ele passou com milha, passou tudo equipado Aquelas motões bem equipadas Olha isso aqui, ó Mano, vai longe esse farolzinho aqui Você vê longe, bicho Você vê o que você quiser Se caso fosse pista dupla aqui De frente, né Um carro vindo de frente aqui do outro lado Pode ter certeza Pé de embaixo Olha lá a situação Olha lá, você viu Passou Passou por aqui, ó O cara passou Pela faixa de pedestre Mano, um puta motão Não tem nem vergonha na cara E fazer o retorno ali a 500 metros Mas não faz parte do vídeo Agora vamos baixar aqui, ó Olha o carrão do lado Esses carrão tem farol excelente Não dá nem para brigar, né, gente Mas, ó Tá ali Vamos botar um farolzão do lado aqui, ó Isso aí não tem nem como, né, gente Mas, ó Manda buscar, bicho Manda buscar O farolzinho aqui é sensacional, ó Ó Tum É louco Não fica aquele negocinho Das faróis aí Das rondas Guia amarra Deixa eu fechar aqui Que tá batendo no capacete O zíper É Não é aquele farolzinho centralizadinho Ali redondinho Aquele foco só, sabe É farol demais O bagulho expande aqui, ó Olha isso A minha câmera não dá proporção, não Mas é demais Aqui é uma subida Já não começa a enxergar ali a ladeira Então Mas deixa eu pegar uma Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Olha que farolzinho Olha que farolzinho, ó Olha isso Dois carros Passamos Olha o farol Olha o farol Olha o farol Do lado Do lado Isso é louco, bicho Uma moto Um scooter 150 cilindrada Com um farol desse Mano, eu adoro Eu adoro Porque nas minhas viagens Eu saio 4 horas da manhã Às vezes Chego de noite Em algum lugar Então não é aquela coisa Que você tem só o dia Para rodar Porque o farol Não é excelente E tal Aqui não Olha as placas Allo Angel Isso é doido Cara Sensacional Scooterzinho aqui, meu Não tenho o que falar Olha E o scooter aqui É 2024 Mas está valendo Estamos falando De farol bom Olha aqui, ó Um carrão ali Na Um carrão aqui Na frente Não vou poder Dar farol Na traseira dele Você que passar Ele aqui 95 98 100 Ele esticou a coisa Mas tudo bem Vamos tentar Botar do lado Ele esticou Que o carrão Não vai dar Mas ó Tum Farolzinho Excelente Vamos pegar Outro carro Aqui Não vou ficar Com o farol alto No espelho Do cara E já já A gente volta Aí Estamos mais distante Acho que agora Dá para valer Tem um carro Do lado aqui Amarelinho E Tum Você é louco Farol demais Estão andando Buscar os carros Lá na frente Lá Tum Ó As placas Tum Cara Eu me empolgo Eu me empolgo Já estamos Às 114 Por hora Dá-lhe farol alto Aqui Para a gente Não pegar Nenhum animal Sempre tem animais Atravessando a pista Aqui Já teve até Já acertaram Até capivara Aqui E é perigoso Para a moto Cachorro Gato Raposa Até coelho Atravessa por aqui Nessas matinhas Que tem por aqui Olha isso Um voyagem Do lado Ó Tum Mano É demais Cara Olha lá na curva Olha lá na curva Tem umas placas Na curva Olha isso Olha isso Ó Tum Mano do céu É muito Val Ai meu Deus Do céu Dá para a cruz Como que ninguém Conhece isso aqui Como que Desprezam isso aqui Cara Acho que faltou Propaganda Faltou mais gente Fazendo vídeo Mostrando que é bom Só surge Os que é ruim E vem na internet Reclamar de alguma Coisinha aqui Uma coisinha ali Olha o farol Olha isso Dá uma levantada Aqui Porque a minha bolha É fumê Olha isso Cé É louco Agora é subir Vamos pegar a ladeirona Aqui ó Vamos no baixo Para vocês Terem um comparativo Está vindo um carro Do lado Não sei que carro Que é Será que é o Voyage Não Não é o Voyage Vamos no baixo Vamos pegar A ladeirinha aqui Com o reta Para o farol Mandar buscar longe Para vocês terem uma ideia O meu baixo Preciso subir um pouquinho Mas dá para andar Aqui de boa Mas dá para subir Um pouquinho o baixo Obviamente ele vai subir O alto um pouco mais Também Está aí Aqui tem umas luzes Um carro lá embaixo E Tum É demais É demais É isso O vídeo foi esse Hoje estou chegando Na salto de Pirapora A 97 km por hora 96 agora Curtindo um som 23 e 12 Saí de um serviço Ali de garçom Que é o meu hobby Também Eu faço Não tanto Só por dinheiro O dinheiro é bom Mas eu gosto É meu hobby também E Eu saio de um serviço A 5 E aí Às vezes eu entro Em outro Que é o garçom Vamos aí Olha o farolzinho Excelente Então Ele está comparando Uma moto Com um carro É um É um Fox Olha Tum Você é doido Mano 10 a 0 Em faróis de carro Muitos Muitos Os 2024 Que ele Baita farolzão É óbvio que não Mas se for comparar Aqui Eu não vi nenhuma moto Se for comparar Com as motos Nenhuma Tem esse farol Nenhuma Nunca vi Rodando aqui Já faz 7 meses Já está com 17 mil km Das vezes que eu rodo À noite Nunca vi um farol De moto Excelente Igual a esse Nem PCX Nem PCX Nem NMAX Não vi Não vi Talvez as novas Umas ontes 350 Só se for Um Cruising 300 Só se for Mas Do contrário Nenhuma Dessa categoria Eu vi Um farol desse Beleza Encerro por aqui Um Teatralo por aqui Um Teatralo por aqui Um Teatralo por aqui Legenda Adriana Zanotto